Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, começando aqui mais um vídeo pro canal E aí como que vocês estão? Hoje é sábado, agora ainda são 8h15 da manhã Gente, ontem nós chegamos lá de Caculé, onde eu fui fazer as compras Como eu mostrei no último vídeo que eu postei A gente chegou e já ia dar umas 9h da noite Aí tava todo mundo muito cansado, aí eu não mexi com nada Eu não arrumei compra A única coisa que eu fiz foi lavar as coisas que ia colocar no freezer, né? Aí as outras coisas estão tudo ali na sacola, ainda não arrumei nada Aí hoje eu levantei, era 5h15, só que eu levantei e já fui varrer quintal Porque hoje o sol amanheceu rachando de quente Pensa, tão escutando as cigarrinhas? Elas estão assim demais nesses últimos dias, né? Dizem que quando elas cantam muito, que é sinal de chuva Oremos a Deus Ontem até amanheceu dando uns pingaiaros, sabe? Deu até matando aquela poeirinha assim Mas foi chuvinha fraca e não choveu mais Tava formando muito ontem, mas não choveu Então, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui as coisas que eu comprei direitinho Ontem eu passei numa lojinha de utilidade Comprei umas coisinhas lá, simplesinhas pra casa Passei na feira, comprei verduras E, assim, foi um dia maravilhoso, né? Levei as meninas, elas tomaram açaí, tomaram sorvete Passeou muito lá na rua Eu que eu não tive tempo de acompanhar elas Porque eu fiquei resolvendo as minhas coisas, né? Sabe como é que é, né? A gente quando vai na rua, ainda mais quando eu moro aqui na roça Quando eu vou lá eu tenho que resolver todas as coisas Então, gente, eu quero no começo desse vídeo aqui Agradecer vocês pelo carinho de sempre Quero agradecer vocês que já são inscritos aqui A vocês que estão chegando Muito obrigada Eu estou muito feliz que o meu canal está crescendo bastante E eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês E hoje também eu gostaria de fazer aqui um agradecimento muito especial A uma pessoa que tem me ajudado muito É a Ju, né? Todo mundo, assim, a maioria das pessoas já conhece Sabe quem é Porque ela é muito querida A Ju Perdomo Ela fez um vídeo outro dia no canal dela Me divulgando, pedindo as pessoas pra vir aqui se inscrever no meu canal Pra me ajudar Nossa, ela falou tanta coisa de mim Que eu até chorei vendo o vídeo Ju, ó, muito obrigada pelo carinho Tá chegando muita gente aqui através de você Você é uma maravilhosa Eu já falei isso pra você Eu já falei isso aqui também no meu canal Você é uma pessoa de luz Uma pessoa que está me ajudando muito E só Deus mesmo pra te recompensar E eu tenho certeza que Ele já te recompensa Por você ser esse ser humano maravilhoso e iluminado, tá bom? A vocês que estão chegando Eu não estou sabendo que tenha nenhum caso ativo de coronavírus Mas todo cuidado é pouco, né? Eu digo assim Se a gente tivesse sempre esse cuidado Desde sempre, talvez, tantas doenças a gente pudesse evitar, né? Pena que foi preciso acontecer isso Pra gente ficar, ó, de olhos abertos e atentos Às coisas que a gente consome, né? Mas é isso Vida que segue Então bora lá Começar a organizar Tá desse jeito aqui, ó Todo bagunçado ainda Porque eu não organizei nada Comprei, ó, os 30 quilos de feijão Que eu falei que eu ia comprar Dura um monte de tempo esse feijão aqui em casa Daqui a pouco eu vou Vou pedir pras meninas Colocar no leito pra mim Que daqui a pouco quando eu terminar aqui Eu vou colocar minha roupa no varal Aí tá tudo aí nas sacolas As compras que eu fiz Aqui as verduras Agora a gente vai passar pra lá, pra bancada E pra pia Pra gente ir higienizando E colocar de molho aqui essas verduras Lavar tudo bem lavadinho, tá bom? Começar a colocar nas verduras aí, gente Pra gente higienizar Ontem eu comprei Bastante coisinhas lá na feira Aí depois, mais tarde Depois que eu já tinha levado aquela sacola Mais tarde, já tava quase anotecendo Eu voltei lá Porque eu lembrei que eu não tinha comprado batatinha Aí eu voltei lá E acabei comprando mais umas três coisas Comprei essa abobrinha aqui Porque eu não mostrei comprando no vídeo Comprei brócolis E comprei a batatinha E parece que eu comprei piqui Foi isso Aí eu vou começar aqui, ó Dando uma lavada nelas Vou lavar só as minhas As da minha sogra Meu esposo Ela levantou hoje bem cedo E foi lá levar pra ela Eu gosto de lavar assim A água corrente, gente Aí depois eu Coloco de molho Ou com vinagre Ou com hipocorito de sódio Aí eu vou colocar de molho No vinagre mesmo Colocar aqui, ó Na outra macia Um pouco de vinagre Ontem, gente O preço das verduras Estava um pouquinho caro Do que eu costumava Por exemplo A cenoura O dia que eu comprei a última vez Tava de três reais Ontem já tava de quatro O tomate Eu comprei de três, né Esse daí Mas assim A maioria das barraquinhas Tava vendendo de quatro A abóbora Foi a abóbora mesmo Eu achei que tava cara Eu mandei o cara pesar o O rapaz vai pesar uma abóbora pra mim Deu oito reais a abóbora Aí eu comprei só a metade Tava muito grande Eu já tava com muita sacola Pra carregar Aí o carro no galho Tava na oficina E eu ia sair carregando Muita sacola, né Aí eu comprei só a metade pra mim Aí depois mais tarde Eu voltei e comprei outra Pra minha sogra Inteira Deixar aqui de molho Um pouco No vinagre E vou Lavar aqui Os tomates também Aqui já pesa no chaquinho Um quilo E tava tudo saudável Aí quando eu vejo Que não tava muito saudável Eu escolho de novo, né Outras assim Separadas Mas esses estavam Todos saudáveis Tá bem bonito Os tomates Aí a moça Que vendeu Falou assim Que é da lavoura Dela mesma Que é ela que conta Tchau Tchau Vamos lá. 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 assim, é o quilo, 15,30 o quilo, comprei também linguiça defumada, pra fazer feijoada, né, ou pra fazer outras receitas, também é uma delícia, eu acho caro essas linguiças, só duas custaram 11,80, aí comprei requeijão cremoso, eu peguei desse aqui, tava de 5,80, foi o mais barato, é outra coisa que eu acho caríssima também, pra mim, né, eu acho caro, aí comprei milho verde, eu não me lembro quanto foi que eu comprei, mas eu acho que eu falei no outro vídeo, né, quanto foi, aí comprei uma maionese ré, mas foi 4,10, comprei esse extrato aí, elefante, comprei um molho, óleo, que eu acho que eu falei o valor deles, que eu não tô lembrando, mas eu falei no outro vídeo, vinagre de álcool, azeite, esse vinagre aqui foi porque eu tava higienizando as verduras, comprei azeite, comprei esse aqui, que ele tava, saindo mais em conta do que o galo, ele é bom, eu já usei dele outras vezes e gostei, comprei mortadela pro meu marido, meu marido gosta de mortadela, não me julgue, tá, gente, eu sei que não faz bem a saúde não, mas ele gosta de comer com pão pra ir pra roça de manhã cedo, ele fala que dá muita sustância, aí comprei soda pra fazer sabão, comprei essa ilipom, tava de 11,10, eu sempre uso essa soda, eu gosto dela, tá, aí igual eu falei pra vocês, eu vi esse negocinho lá no mercado, é um fuêzinho, né, acho que é assim que chama, comprei, ele tava de 12 reais, até, já pagou aqui, ó, tava de 12 reais, eu nunca tive um trem desse, eu tava doida pra ter um, pra bater bolo, né, eu gosto de bater bolo na mão. Comprei esse gel aqui, eu gosto do gel teiu, mas não tinha, comprei esse aqui, mesabe, é cheiroso também, deve ser bom também, aí comprei óleo de peroba, pra passar aí na minha mesa, nos meus móveis de madeira, eu gosto de passar desse, aí já nos MDR, guarda-roupa das meninas, estante da sala, eu já gosto de passar desse aqui, ó, que ele é tipo um creme, né, aí comprei sabão, pra lavar a louça, porque o meu sabão caseiro acabou, enquanto eu não faço, eu vou usando desse daí, comprei água sanitária, comprei creme de pele, comprei desse aqui, ó, pra experimentar se ele é bom, ele tava baratinho, ó, um potão com 7 reais, aí eu gosto de misturar dentro do creme é óleo de amêndoa, sabe, pra pele ficar bonita e oleosa, comprei amaciante, esse amaciante tava na promoção, mês passado também, ele tava na promoção lá no mercado, mês passado eu comprei de 1 litro a 14,50 e ontem eu comprei esse de 500ml, ele tava de 7,50, tava na promoção e ele é muito gostoso e cheiroso e rende muito, né, aí eu comprei desodorante, comprei também outro creme de pele aí, é, Monange, gosto desse Monange, acho ele cheiroso, comprei 3, eu comprei 3 detergentes, porque eu falei pra vocês, aqui em casa eu limpo tudo com detergente, tudo, até a cozinha, às vezes eu jogo o detergente pra limpar, é uma coisa que é ótimo pra limpar e não mancha, né, piso mesmo, aquele piso meu lá de dentro, ele é enjoado, se você jogar qualquer produto nele, ele mancha, e o detergente não, ele é muito bom, aí eu comprei logo 3, comprei outro desinfetante aqui que eu gosto, se tem uma coisa que eu amo é desinfetante, eu não compro desinfetante caro não, esse aí mesmo era o mais barato que tinha lá, ó, aí eu comprei esse daí, comprei um outro também, inclusive eu nem tô vendo aqui, será que não vê, ah, tá aqui, comprei esse aqui casa, que também não é tão caro, 3,75, e é cheirosíssimo, se você já achar desse daí, você pode comprar, é uma delícia, depois que limpa a casa, passa no pano assim, fica aquele cheirinho de casa limpa, sabe, comprei escova de roupa aqui pro meu esposo levar pro trabalho, prendedor de roupa pra ele também, escova de dente, comprei pra ele, pras meninas, que eu tinha comprado pra mim mês passado, a dele saiu a 4,35 e a das meninas saiu a 2,65, também não compro escova de dente cara não, porque é uma coisa que a gente tem que tá trocando sempre, né, aí comprei sabonete, eu comprei 12 sabonetes, tirei um ontem à noite pra tomar banho, porque aqui em casa não tinha nenhum, esse sabonete, gente, saiu no preço, quando se eu tivesse comprado o fardim fechado de 12 reais, peguei 12, aí a menina falou assim, você pode pegar de várias essências, porque o fardim só vem de uma só, né, ele, se eu fosse comprar a unidade, ele tava saindo a 1,30, aí aqui parece que o rapaz falou que ele deu um desconto, ficou de 10 reais os 10 sabonetes, saiu a 1 real cada, aí comprei buchinha aqui pra lavar a louça, esponja, comprei 4, bom bril, que eu amo, não fico sem pra me arear minhas panelas, comprei 3 pacotes, sabão em pó, contonete também aqui pros meus esposos levarem, aí eu comprei pedrinha sanitária, comprei 3, comprei creme de tal, colgate, 2, aqui tinha uma grande e uma pequena, ainda eu comprei 2 grandes, ele leva uma também quando ele for viajar, aí gente, esse time chuva aqui eu não comprei no mercado não, só pra vocês comparar, ó, eu comprei isso aqui numa casa que vende coisas naturais, aqui ó, deu 3,57, pesou 102 gramas, tá vendo? Olha o tanto, ó, dá pra fazer vários dias, é bastante, agora comparando, quer ver? Esse aqui, ó, 12 gramas no mercado, saiu a 3,70, 3,60, os temperinhos estavam tudo o mesmo preço, 3,60, aí eu comprei 2 temperos baianos no mercado, e comprei esse aqui no mercado também, arrependi, porque se eu tivesse deixado pra comprar tudo lá na casa dos naturais, que é uma loja que tem lá em Caculé, vende só temperinhos naturais, teria ficado mais barato, né, igual o chimichurro, é o tanto, chimichurro foi 3,57, aí eu comprei aqui 2 fermentos pra bolo, chocolate em pó, que eu vou testar, esse aqui é 33%, ele tava R$18,50, comprei uma mistura de bolo, eu não sou bom de fazer bolo pronto, mas eu comprei uma mistura, vai que uma hora não tem uma coisa e isso salva, né? Café, comprei 4 pacotes de café, bom sabor, no outro vídeo eu falei o preço, que agora não tá escrito aqui, aí eu comprei essa bolachinha aqui pras meninas, pras meninas que elas gostam, é delicita, tava de R$3,70, e é uma delícia essa bolachinha, comprei aqui um pacotinho de cookies pra elas, bis, aí eu comprei 2 pacotes de sal, aqui também não tinha nada de sal, e eu sempre uso sal pra salgar torcinho, salgar carne, né, fazer carne de sol, comprei aqui 2 flocos pra cuscuz, né, a gente gosta muito de cuscuz, também eu faço bolo de milho com esse cuscuz, comprei fermento pra pão, peguei 2, porque aqui ainda tinha 3, peguei 2 pacotes de macarrão, no caso 1 kg de macarrão, espaguete, peguei esse aqui também pra mim fazer uma receita de macarrão cremoso, que eu tô com vontade de comer, peguei coador de pano, sim, porque eu sou dessas, eu uso coador de pano ainda, comprei 3 pacotes de trigo, 3 pacotes de trigo, comprei esse leite condensado que eu sinceramente achei caro, eu ia pegar mais, mas só que eu achei caro, tava R$5,20, subiu muito, gente, porque até outro dia era R$3,40 um leite condensado desse, já tá de R$5,20, e o moço então parece que tava quase R$7 a lata, aí eu comprei só uma, tem uma na geladeira também, a gente faz uma receitinha a qualquer hora, comprei alho, ontem o alho lá tava de R$18 o quilo, eu comprei meio quilo e pouco, deu R$9,60, eu ainda tinha aí também bastante alho, mas como eu uso muito alho, eu gosto de comprar sempre, toda vez que eu faço compra, aí eu comprei pão de fôrmula no mercado, a gente já comeu aqui hoje no café da manhã, eu nem sei se tá escrito o preço dele, que tá de R$5,20, a gente já comeu aqui hoje, que não mancou merenda, aí eu comprei 10 quilos de açúcar, papel higiênico, comprei desde 12 enrolos, e comprei 12 pacotinhos de 1 quilo de arroz, 12 quilos de arroz, o arroz ele tava saindo a R$4,60, ou R$4,50, não sei, eu acho que eu falei no outro vídeo, né, o preço, porque eu não tô me lembrando aqui agora e não tá escrito, então foi isso, agora eu vou higienizar tudo, e comprei também o feijão, né, comprei o feijão, olha aí, 30 quilos de feijão, o feijão bonito e gostoso desse feijão dona Alice, viu, ele tava saindo de R$4,00 e... R$4,00 não, gente, foi... eu falei na outra compra também, não foi? Foi R$5,60? Nossa, agora eu esqueci quanto foi o feijão, mas eu acho que eu falei no vídeo anterior. Eu sei que eu comprei ele aqui, eu vou mostrar pra vocês a notinha, vocês acreditam que eu esqueci de pegar a nota fiscal da compra? Mas ainda bem que o rapaz me deu uma nota, que era pra meu esposo voltar mais tarde e pegar as compras no mercado, tá ali a nota, eu vou mostrar pra vocês o valor que essa compra ficou. Aqui, ó, gente, eu esqueci de pegar a nota fiscal, mas essa nota aqui é a nota do mercado, ó, cerealista coelho, 23 de 10 de 2020, lia, aí ele deixou essa notinha lá, porque o meu esposo vai pegar a compra já de noite, depois que eu tirei o carro da oficina. Olha aí o valor da compra, ó, o fardo de feijão custou R$179,00, os 30 quilos, aí meu esposo pegou uma caixinha de cerveja, ficou por R$23,00, aí sacola de compra, no caso a compra foi R$522,00. R$522,00 mais R$179,00 do feijão, mais R$23,00 da cerveja, aí o valor deu R$724,00. Achei cara, achei que ficou muito cara, assim. Pelo tanto de coisa, eu sei que tem lugar que ficaria muito mais cara, né, porque cidade grande, as coisas são muito caras, mas geralmente quando eu faço compras do mês, fica em torno de R$500,00, igual é mesmo, aí o que deixou um pouquinho mais cara foi o feijão, mas só que assim, agora só volto a comprar feijão daqui 5 meses de novo, feijão que dura muito tempo. E esse feijão aí, gente, eu guardo tudo no litro de refrigerante, eu tiro do saquinho, eu não deixo. Eu guardo no litro de refrigerante, ele pode ficar até 2 anos, não fura, não dá bichinho, não fica escuro, tá bom? Fica do mesmo jeito. Aí eu vou higienizar agora aqui, eu vou lavar esses aqui que eu deixei na pia, vou passar uma água que pode lavar, esses aqui eu já lavei, vou tirar daqui. E os outros lá, eu vou só passar um paninho de prato com álcool e vou desinfetar tudo, tá bom? E os outros lá, eu vou tirar daqui, eu vou tirar daqui. E os outros lá, eu vou tirar daqui. Terminei, gente, higienizei tudo aí, ó, graças a Deus tá tudo limpinho. Obrigada, Senhor, né, por esses alimentos que entram na minha casa. Muita gratidão sempre a Deus, gente. Sempre que vocês forem no supermercado e fazerem suas compras, nunca se esqueça de agradecer àquele que te fortaleceu pra você conseguir pôr dentro de casa os alimentos, né? Tem que ter sempre muita gratidão e oração toda vez que entra qualquer coisa dentro da sua casa. Tudo é dade de Deus, tudo é graça, né? Então, gente, eu vou encerrar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. O dia tá lindo, as cigarras estão cantantes. Agora a gente vai aqui arrumar a casa. Acorda essa janela, eu vou lavar, mas eu não vou mostrar. Foi só isso mesmo o vídeo de hoje, tá bom? Olha lá. Roupa já tá no varal. Dizinho lindo. Muita gratidão a Deus. Gente, já tava esquecendo e eu já ia finalizar o vídeo e tava esquecendo de mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei lá na lojinha de utilidades. Quem mais aí gosta dessas coisinhas assim de cozinha? Eu não aguento bem o que eu quero comprar. Eu tinha umas coisinhas que eu tava precisando muito e eu achei com precinho bacana, sabe? E eu comprei. Vou mostrar pra vocês aqui o que foi que eu comprei. Aqui eu comprei, ó, esse joguinho de bacinha de plástico. Tava R$6,00 e vem três bacinhas de plástico. É, eu gosto pra poder cortar verdura, sabe? Eu amo essas coisinhas. Aí eu comprei também... Vou tirar aqui, deixa eu dar pra mostrar. Eu tava precisando, gente, de uma marinex assim com tampa pra gente colocar a coisa na saladeira, fazer uma sobremesa. Fica tão bonito, né? Alotar assim. Comprei umas colheres de pau, que as linhas estavam tudo queimadas. Comprei uma colher de silicone. Que eu tinha uma que também tava ficando muito ruinzinha. Apesar de que essa aqui é ruim também, ó. Ela não ia dar boa, não. Porque do mundo que eu vi lá que é boa mesmo, tava custando R$25,00. Achei cara demais. Aqui, gente, ó. Eu comprei duas colheres de pau. Essa foi R$4,00. Essa daqui foi R$3,50. Eu amo colher de pau. Sou meximento de panela com colher de pau. Aí eu comprei também uma colher de inox. Inox ou alumínio? Não sei. Acho que é alumínio, né? R$5,00. Ela é grande também. Que eu tava precisando de uma. Comprei essa Marinex redonda aqui, ó. Ela foi R$32,00. Vem com tampa. Acho muito bacana essas que vêm com tampa. Aí eu vi lá. E eu não tô tendo aqui, gente. Eu coloco meus temperos todos no vídeo pro Royal. Vocês acreditam? Eu vi. Eu ia até comprar mais. Mas, assim, outro dia eu volto lá e compro. Eu vi esses potinhos aqui de armazenar temperos. Achei bonitinho, ó. Aí eu comprei. Tinha várias cores. Aí eu comprei tudo azulzinho. Porque eu gosto de azul. Foram R$4,00 cada um. Aí eu comprei um copo medidor. R$5,00. Eu tenho um. Só que o meu é muito velho. Ele acabou arrancando aqui, ó. Apagou aí os números. Acho que as meninas, quando elas lavam as vasilhas, elas passam o bombril em cima. E acabou apagando. Aí eu comprei também essa conchinha aqui de mexer panela antiaderente. Eu tenho uma pretadeirinha antiaderente aqui só, mas eu gosto de não passar a colher de alumínio porque rala, né? Aí eu comprei essa. Eu acho que ela não é muito boa, né? Mas vamos ver se vai dar certo. Aí eu comprei também, gente, esses vasinhos aqui pra me plantar cactos. Eu achei que tava baratinho. Eu comprei a R$1,50 cada. Aí eu comprei quatro. Aí o dia que eu voltar lá de novo, que eu tiver mais dinheiro, eu quero comprar mais. Eu comprei um escorredor, porque eu só tenho um escorredor aqui de plástico. Acho que vocês até percebem, né? E tem hora que escorrer uma coisa muito quente, não é bom, né? Aí eu comprei esse escorredorzinho aqui de alumínio. Acho que é alumínio, né? O inóxido, mas acho que é alumínio. Ele tava custando R$22,00. Focar aqui. R$22,00. Acho que dura uma vida inteira, né, gente? Esse negócio de alumínio assim, de ter cuidado, não acaba, não. E foi isso. Aqui, tudo isso aqui, eu acho que parece que deu R$106,00. Hora que eu paguei lá. R$106,00. Toda vez que eu vou assim na cidade, eu gosto, opa, eu gosto de comprar umas coisinhas assim, sabe? Que a gente não consegue comprar muita coisa no mesmo dia, né? A gente vai juntando dinheirinho, fazendo economia e vai comprando. E coisa de cozinha é uma coisa que a gente tá sempre comprando, tá sempre precisando, né? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas comprinhas de hoje. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Assine aí o sininho de notificações. Ative, né, o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro toda vez que eu posso dar vídeo novo. Caso vocês gostem dos meus vídeos. Compartilha para os amigos, para mais pessoas conhecerem aqui o meu canal. Muito obrigada pelo carinho. Beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.